Olá pessoal! E aí, cortou os carboidratos da dieta e não aguenta mais comer ovos? Então lá vai essa dica de lanchinho super saudável, low carb, gostoso. Então já se inscreve no canal, dá um curtir e vamos ver como é que faz! Na receita a gente vai usar basicamente esses cinco ingredientes aí. Nos ovos você vai misturar sal a gosto e pimenta a gosto. E todos os temperos que você gostar você pode adicionar aí. Pimentão, páprica, alho, vai do seu gosto. Vai misturar esses ovos em 200 gramas de queijo meia cura ralado e mais meia xícara de farinha de amêndoas. E aí você vai misturar 200 gramas de peito de frango desfiado. Geralmente nos meus frangos desfiados eu coloco um tempero que chama cúrcuma ou açafrão da terra. Que é muito anti-inflamatório, por isso que às vezes fica mais amarelinho assim. Então você vai misturar meia xícara de chá de cheiro verde, que é cebolinha, coentro, salsa. Também é um tempero que você gostar mais aí no meio. E uma colher de sopa de fermento em pó. Que vai fazer os bolinhos ficarem mais fofos, crescidinhos. Então você vai amassar tudo aí com a mão. E vai fazer as bolinhas. Eu coloquei... Eu passei elas no gergelim. Porque acrescenta fibras na receita. É muito gostoso e ajuda a ficar mais bonitinho também. Esses bolinhos quando você assa... O gergelim dá um charme a mais. Na minha opinião, né? Sem contar que gergelim também é muito anti-inflamatório e faz muito bem pra saúde. Então você vai fazendo as bolinhas aí. Passa no gergelim. Eu usei essa forma antiaderente aí. Porque deu muitas e eu vou assar todas de uma vez. Mas você poderia colocar na e-fryer. Na e-fryer é 180 graus. Uns 20 minutos fica pronto. No forno eu assei a 180 graus por 40 minutos. Lembra de pré-aquecer o forno antes de colocar lá dentro. O resultado final é esse aí. Espero que tenham gostado. Já dá um curtir. Escreve aí nos comentários se fez, se deu certo. Se inscreve no canal. Valeu. Falou.